E aí, o Cônes deveria investir no Diego Costa pra... Cara, se é pra investir num centroavante, nada melhor do que o Diego Costa, baita centroavante. Isso mais o Cavani. Ah, briga boa, hein? A briga é boa. A briga é boa. Mas também acho que chegaria pra... É, só que o Diego Costa já jogou aqui no Brasil recentemente, já chega chegando pra uma Libertadores, não tem com o que se apavorar, seria fantástica a contratação do Diego Costa. E você, Chicão? Olha, eu acho que o João Corinthians já gastou muito dinheiro trazendo o Paulinho, né? Trazendo o Renato Augusto, Jorge Guedes. Mas falta um finalizador ali, né? Falta um finalizador, mas eu não... Sinceramente, eu acho que... Eu já falei, pra jogar no Corinthians tem que ser um cara maloqueiro. Esse Diego Costa parece ser meio flu-flu. Ele é louco. Ele é loucaço. Vocês gostam desse tipo de jogo? Eu adoro também. Se ele for louco... Ele é louco. Cabe no Corinthians. Se não for, não vai. É louco. Por exemplo, o Jô, todo mundo tá metendo o pau no Jô. Não porque o Jô, isso, o Jô, aquilo. O Jô ficou três dias, não sei aonde, foi pra lá, cortou o cabelo agora, né? Fez um corte diferente. Tá aí, tá tudo quanto é lugar. Mas eu gosto do Jô, porque o Jô é o Jô. O Jô é maloqueiro, é, sabe? É o cara que veste a camisa do Corinthians. A camisa não pesa, né? Ele vai pra cima. Quando tá mal, ele tá bem. Sabe aquele cara que... Não, eu não consigo entender. Juro, juro que quando tá mal, ele tá bem. Ele teve mal esse segundo semestre inteiro. Mas ele terminou o artilheiro do Corinthians no ano. Por quê? Porque quando ele tá mal, ele tá bem. É um cara que não sente a camisa. Ele não sente o peso. E quando ele tá bem, ele tá mal? E quando ele tá bem, ele tá bem. Ah, então tá bom. É lógico, né? Sabe o que o Chico me lembrou? Aquele meme da piscina. O cara foi, achavam que a gente tava na pior. É mais ou menos isso. É, mas eu não... Se ele for louco, pode vir. Se ele... É meio maloqueiro, Chico. Agora, se for maloqueiro, pode vir. Joga com a meia pra baixo, calção largo. É, mas tem que se identificar com a torcida. Tem que respeitar a torcida. Senão pode ficar... Briguento, reclamando. E faz gol pra caramba, que é o que mais importa. Se ele for tudo isso, e vestir a camisa com amor, com carinho, que nem fez o Roger Guedes, por exemplo, e meteu dois no Palmeiras... Aliás, diga-se de passagem. Vamos estender um pouquinho. Hoje eu vi um vídeo do trote que deram no Roger Guedes no Palmeiras. Gente do Felipe Melo. Não é aquele antigo, do Felipe Melo? É, aquele lá. Esse é o vídeo de Rodolfo faz tempo, hein? Não, mas Rodolfo faz tempo, mas agora eu vi com detalhes. Nossa Senhora, os caras amarraram o cara, deram porrada na cabeça dele, jogaram papel com água. Ele saiu dali cabreiríssimo. Tadinho dele. Cabreiríssimo. Aí emendaram os dois gols que ele fez no Palmeiras. Aquele gol que ele fez no Palmeiras. Aquele fim, abre e bate no ângulo. É a vingança. Tá certo. Se eu sou o Roger Guedes, eu só faço gol no Palmeiras. E só pra eu concluir aqui, né? Eu disse que sou mais Cavani, mas eu acho o Diego Costa mais viável. E seria uma contratação fantástica. Tem essa também. Ó, hoje temos mais uma vez a participação do nosso querido mestre Alberto Helena Júnior. Sempre uma honra, sempre uma aula. Sou fã, né, mestre? Boa noite. Uma grande noite pro senhor aí. O Corinthians deveria investir pra tirar o Diego Costa do Atlético Mineiro? Ah, eu acho que o Diego Costa é exatamente o centroavante que o Corinthians precisa pra alternar com o Jô. Ao contrário do que pensa o meu querido Chicão, o Diego é absolutamente maluco. Se tem alguém que só apronta, é o Diego Costa. Esse é o único defeito que ele tem. De resto, é um jogador de fibra, que luta muito, faz gol, é experiente. Seria uma grande vantagem do Corinthians ter o Diego Costa. Já o Corinthians segue em busca de um centroavante. O Jonas volta com a gente pra falar. O torcedor corintiano ainda pode sonhar com um presentão de Natal? Ou vai ficar pro ano que vem? Presentão de Natal, Celso, eu diria que foi o Paulinho, né? Um belo presente de Natal, a volta de um ídolo. Quem sabe um presente de Ano Novo, né? Se é que existe, mas um presente de Ano Novo, uma virada do ano com um anúncio bombástico. Claro, a torcida sonhando, por exemplo, com o Edinson Cavani, atacante uruguaio que vestiria muito bem a linha 9 do Corinthians, mas está no Manchester United em baixa. É verdade, mas deve definir o futuro dele a partir de janeiro. E a verdade é que o Cavani ainda tem mercado na Europa, desperta interesse do próprio Barcelona da Espanha. Então é difícil. Difícil também o Diego Costa, tema da nossa enquete, né? Por mais que o Corinthians tente, né? A gente vai acompanhando e apurando se, de fato, o Corinthians vai entrar forte pra tentar trazer o Diego Costa. Mas a informação de momento é que o Galo vai endurecer ao máximo aí essa situação pra bancar a permanência do Diego Costa, até porque o Atlético Mineiro trabalha muito pela manutenção do seu elenco vitorioso na temporada de 2021. O Lapadula, jogador peruano e italiano, defende a seleção do Peru, foi oferecido ao Corinthians, mas não é o nome sonhado pela direção do clube, tampouco pela torcida. Então segue essa busca por um centroavante, camisa 9, e também por um zagueiro, né? A gente tem falado bastante do 9, mas o Corinthians também trabalha pra reforçar o setor defensivo com o nome pro miolo de zaga. Mas olha, gols, né? O Corinthians tem muitos goleadores no elenco mesmo, não sendo centroavante. Tem até um número interessante aí, números interessantes que a gente coloca na tela. Goleadores do Corinthians, né? O número de gols de alguns jogadores desse elenco do Corinthians, elenco que tá cada vez mais estrelado. O Jô lidera o elenco do Corinthians em relação a gols marcados na carreira. Esse sim, centroavante de ofício, 233 gols. Mas na segunda posição, olha só o Paulinho, a quantidade de gols que ele já marcou por aí, 168 gols ao todo. Seguido pelo Juliano, outro que joga ali no meio campo, mas também tem bastante gols ao longo da carreira, 134 gols. O William aparece na quarta colocação com 113. O Luan, que tá meio encostado ali, né? Vamos ver qual vai ser o futuro do Luan. Tem 86 gols. Renato Augusto, 84. E o Roger Guedes, esse mais novo, é verdade, 67 gols. O Camisa 9 não veio, mas o Corinthians tem sim goleadores. Quem sabe, né? Um Paulinho de centroavante, se precisar. Gols na carreira não faltam, viu, Celso? Tá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.